Fala galera, sejam bem-vindos ao canal TechTutters e depois de um bom tempo parado aí eu venho trazendo mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje eu estarei ensinando vocês a como fazer o efeito de chroma key, aquele efeito maravilhoso, super profissional que você tira o fundo do seu vídeo e põe outro no lugar. Bem, eu baixei um vídeo de um site muito legal que estarei deixando o link na descrição, o nome do vídeo é People, são algumas pessoas sentadas na praça e o vídeo que eu utilizarei para fazer o chroma key será o Confused John Travolta, é o meme dele, aquele famoso meme do John Travolta meio confuso com o fundo verde para a gente poder tirar esse fundo e sobrepôr ele no vídeo da People aqui. Beleza, então eu vou passar o meu vídeo para Timeline, tá? Esse é o vídeo que eu vou utilizar como fundo e agora eu vou colocar o vídeo do John Travolta. Beleza, vocês veem aqui o vídeo ficou pequeno que a resolução dele é bem baixa, aqui no motion, se você não sabe como redimensionar fotos e vídeos é só clicar no link da descrição que você vai aprender como fazer isso no Adobe Premiere, tá? Então beleza, já redimensionei aqui o meu vídeo e agora a gente vai tirar esse fundo verde aqui para que esteja apenas o fundo das pessoas aqui para o vídeo do John Travolta. Para isso você vai vir aqui na na ideia effects, tá? Se essa essa aba aqui ela não estiver aparecendo, você vem aqui no menu window e marca effects, tá? E aqui você vem em video effects, que desce até aqui em keying, a gente vai utilizar o plugin outra key para poder fazer o efeito de chroma key no vídeo, tá? Então você vai pegar esse plugin e vai arrastar aqui para cima da track do vídeo do John Travolta. Beleza, eu já adicionei o plugin, mas como vocês veem não aconteceu nada ainda, o fundo ainda continua a mesma coisa. Para retirar você vai vir aqui em key color no conta gotas e vai selecionar a cor que você quer remover do vídeo. Como é que é verde, vou clicar e pronto, voilá, tá aí o seu vídeo sem o fundo. Lindo, maravilhoso. Você pode vir aqui em effects controls no motion, pode reposicionar aqui o vídeo, em qualquer lugar que você quiser, redimensionar também. Coloca ele mais ou menos aqui. E além disso você tem outras opções aqui para deixar o efeito mais legal, porque eu já estou satisfeito com o efeito que eu já fiz aqui. Mas em alguns vídeos você precisa fazer alguns pequenos ajustes para que fique bem legal mesmo. O meu aqui já estou bem satisfeito. Mas você pode vir aqui no matte generation, pode alterar a transparência, a tolerância, o sombreamento, entre outras opções que você tem aqui embaixo. Você é livre para fazer seus ajustes, como também aqui com correção de cor, em saturação, em hue, em luminance, tá? Então você é livre para fazer esses ajustes aí no seu vídeo. Mas como o meu já ficou legal, para mim, no meu ponto de vista, ele já ficou legal, vou deixar ele desse mesmo jeito. E daí você pode repetir ele inúmeras vezes. Olha só. E aí está o nosso querido efeito de chroma key. Bem, galera, é só isso o vídeo. Uma coisa bem simples e muito rápida também. Se você gostou, não esqueça de deixar a sua avaliação aqui embaixo do vídeo, clicando em gostei ou não gostei. Se você teve alguma dúvida no decorrer do vídeo ou quiser sugerir alguma videoaula, poste nos comentários ou entre lá no nosso site e mande-nos uma pergunta, ok? Não se esqueça também de curtir nossa fanpage e também entrar lá no nosso site para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E antes de tudo, antes de me despedir de vocês, eu quero pedir desculpas pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeo. É porque realmente eu não estava tendo muito tempo para produzir os vídeos, fazer uma coisa bem legal. E também tive um problema com o meu equipamento e não deu para fazer o vídeo nesse tempinho atrás, tá? Mas agora o canal vai continuar normalmente, vou continuar postando vídeo para vocês e espero que vocês gostem sempre e acompanhem sempre o canal. Já estamos aí com mais de 1.600 inscritos e agora a meta é 2.000 inscritos. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.